O Renata, você já fez cena de beijo sério na TV? Já. Com quem? Vai contando. O cara não era um Cauã Raimond, não. Nem o Caio Castro. Era um cara que tinha um bafo do caramba. De cigarro misturado com mau hálito. Eu não lembro o nome dele, graças a Deus. Na Bandeirantes, eu fiz uma série, uma coisa assim. E não tava legal. E era um beijo. Era uma pegação. Não tive sorte. A vida tá me devendo. Mas você não deu um toque pro cara? Falou uma balinha? Você acredita que eu não tive coragem? Porque não era uma coisa que eu já tinha uma intimidade com ele. Era uma cena específica de sedução. Então, tipo, eu cheguei lá, a gente passou o texto e já... Saiu um beijo. É. Mas aí você tem que rolar uma gravação, por exemplo. Você não pode chegar pro diretor e dar um toquezinho ali. Sim. Por exemplo, quando rola uma amiga minha, já teve problemas com isso. De mau hálito. Olha o que eu fui falar. Meu Deus, perguntou uma coisa e foi pro mau hálito. Isso daí dá corte na internet. Quem é o bafudo? A pergunta tem que ser assim. Quem é o bafudo? Quem é o bafudo? Quem é o bafudo? E aí, o que aconteceu? Uma amiga minha, ela fazia cena com um cara que é conhecido, não vou falar. Quem é o bafudo? É o bafudo. Só que ela tinha essa coisa, Pardini, de ter a intimidade com a ator. Aí chegou, conversou. Não resolveu. Aí ela falou pro diretor. Porque primeiro você fala pro coleguinha, né? Ô Zé, eu vou te dar um beijo. Bota uma balinha, escova o dente. Mas aí... Passa fio dental. É, né? Mas aí tem cheiro que vem de dentro, né? Do estômago, enzimas, acho. E ela teve que falar com o diretor. No meu caso, não. Era uma cena... Eu fazia outras coisas, esse cara ia fazer só uma cena comigo. Tanto que eu não lembro o nome, eu lembro do rosto dele. E do bafo. E o bafo. Quando a gente ilustra, ele coloca o rosto pra vocês. Assim é o nome. E o bafo. 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 E o bafo.